Muito especial para mim. Tenho certeza que meus alunos e meus colegas sabem disso. Porque ter uma fala de topofilia e meio ambiente, gerafia humanista, entre esses pares, é um grande privilégio. E eu costumo dizer assim, que eu estou me despedindo com essa celebração. Estou muito feliz de estar entre eles e entre vocês. Não estar aqui na frente, mas estar entre vocês, pelos entremeios da geografia, especialmente pelo sentimento da topofilia. Então, eu escolhi fazer a minha apresentação. E acho que foi interessante, porque a professora de Rio Grande, fez toda a aventura das obras de Tu Anso, em revestadores de Itos. Então, eu vou voltar um pouco mais para a questão do meio ambiente. E para quem não me conhece, ou que me conhece mais nos últimos tempos, a minha trajetória inicial, os meus primeiros passos, na verdade, para chegar onde eu estou, foi pelos caminhos do meio ambiente. E pena que a gente não tem todo o tempo para fazer, para contar ou para fazer essa trajetória. Mas eu procurei fazer alguns percursos, tirar alguns passos, desviar outros. Então, vou procurar usar o meu tempo. E todos sabem que o meu tempo é meio benço, né? Mas eu vou procurar usar o meu tempo. Então, o tema que escolhemos, e o meu tempo é meio benço. E aí